Vamos falar agora do combate à dengue? O segundo levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, de 2022, apontou índice de infestação de 4,4, classificado como alto risco pelo Ministério da Saúde. O levantamento foi realizado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora entre os meses de abril e maio. Mesmo com esse resultado, o número de casos confirmados de arboviroses urbanas como dengue, zika e chikungunya, em Juiz de Fora, é considerado baixo, tendo em vista a situação epidemiológica do país, que atinge mais de 95% dos municípios brasileiros. Esse ano, até o dia 18 de maio, a cidade registrou 59 casos de dengue e 9 de chikungunya. A Prefeitura informou que faz um trabalho com os agentes de combate às endemias. Ainda, segundo a Prefeitura, a maioria desses focos do mosquito estão dentro das residências. O tipo de depósito mais frequente foram vasos, frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, considerados depósitos móveis, seguidos de obras, calhas e estruturas abandonadas ou em desuso. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Jonathan Ferreira Tomás, destaca que, apesar do pequeno número de casos, a dengue é uma doença que pode levar a óbito rapidamente. Em caso de sintomas, como febre de 2 a 7 dias, acompanhada de dores de cabeça, nos olhos, no corpo e também nas articulações, além da prostração, fraqueza e manchas vermelhas pela pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Ou seja, o Poder Público fazendo a parte dele, você também pode fazer a sua, tirando 10 minutos para verificar os possíveis focos de dengue na sua casa. Música Música